E o tipanismo gasoso pessoal, que é o acúmulo excessivo de gases dentro do rumen, essa distensão excessiva do rumen devido ao acúmulo de gases, gases livres, metano, gás carbônico, e ele é chamado de tipanismo secundário. Isso porque ele ocorre devido secundariamente a distúrbios anatomofuncionais, ou seja, não só a questão alimentar, mas alguns problemas que podem ocorrer secundariamente, tanto pela forma anatômica do animal e o funcionamento, que pode ter sim a influência nutricional, mas repito, secundariamente. Então, é o acúmulo excessivo de gases, sua forma livre no rumen, metano e dióxido de carbono, pode ser por disfunções esofagiana, como alterações intraluminais, intramurais e extramurais, disfunção do cardio, orifício retículo almasal, quando não tem uma passagem correta entre essas duas passagens, e a disfunção da motilidade retículo ruminal. E agora a gente vai ver, de uma forma mais aprofundada, cada uma dessas causas do tipanismo gasoso. Então, pela disfunção esofagiana por alterações intraluminais, a gente observa aí as obstruções esofágicas, as obstruções do esôfago, que não vai deixar o animal conseguir o que está, liberar esses gases livres, ingestão de manga, de laranja, de mandioca, de bagaço, de jaca, talo de jaca, enfim, tudo isso pode fazer com que cause essa obstrução esofágica e a não liberação dos gases pelo esôfago. Todos esses alimentos, eles são favoráveis a causar essa obstrução esofágica e, consequentemente, tem o tipanismo gasoso, principalmente nos casos das obstruções totais. Disfunção esofagiana por alterações intramurais, a gente vê na questão das neoplasias, né, os carcinoma epidermoides, que são causados pela intoxicação crônica por pterídeo aquilíneo, tá, samambaia, samambaia do campo. Então, o animal, ele está sempre comendo ali, ele vai começando a ter uma planta radiomimética, uma planta tóxica, que vai causando essa intoxicação e vai tendo essas lesões, esses carcinomas, na região esofágica. Esses carcinomas começam a crescer e começam a obstruir o esôfago, não deixa o alimento passar. No início, uma obstrução parcial, causando disfagia, algumas leves problemas, né, mas depois ele pode obstruir totalmente, o animal não ter passagem nenhuma e não ter como conseguir eructar, liberar os gases livres. E disfunção esofagiana por alterações intramurais, a gente vê quando a questão de aumento dos nifonotos, nos casos das doenças como a tuberculose, leucose, nas pneumonias, tá, quando se dê neoplasias, abscessos com arcanobactérios piógenes, enfim, todas essas condições extramurais ali no esôfago que podem estar ocorrendo, levando a não também, a obstrução do esôfago e não deixar a eructação correta, a liberação dos gases livres para a atmosfera. Como disfunção do cardio-orifício reticulomasal, a gente observa, as vezes que vão fazer procedimento cirúrgico sem um decúbito sem jejum prévio, tá, e aí tem acúmulo de gases ali e aí não tem a passagem do cardio, cardio pela posição que o animal está, ou se você deita o animal em decúbito lateral esquerdo, que não é muito recomendado para você estar sempre observando o rumen e também não desfavorecer essa liberação dos gases, como tem também a ingestão de corpos estranhos não metálicos, como sacola, saco, saco plástico, que pode chegar e obstruir esse orifício tanto cárdico quanto reticulomasal e não deixar liberar esses gases corretamente. Também papilomas, carcinoma, epidermóide, actinovacilose, né, como a gente falou, decúbito sem jejum prévio, corpos estranhos não metálicos, enfim, tudo isso são as condições que podem levar a essa disfunção do cardio-orifício reticulomasal que leva ao acúmulo dos gases dentro do rosto. A disfunção da motilidade reticulominal também, né, quando se tem uma inatividade muscular, seja por hipocalcemia, quando tem baixa de cálcio no pós-parto ali, isso diminui a motilidade gastrointestinal, quando usa alfa-2 agonista como a xilazina, também diminui essa motilidade gastrointestinal, quando se tem aderências, né, que não deixa que o rumen e o retículo funcionem corretamente, não tenha as contrações bifásicas, nos casos de retículo peritonejo traumático, uma úlcera perfurada de abomaso, nos casos de digestão vagal, quando não tem a motilidade gastrointestinal correta, as alterações do ambiente ruminal, a distensão do gom nasal severo, o próprio deslocamento do abomaso pode levar a essa disfunção da motilidade reticulominal e o acúmulo de gases. Sinais clínicos, então, que a gente observa, principalmente a distensão da fossa paralombar esquerda, isso é clássico no caso de tibonismo gasoso, o animal fica dispineico, fica tacpineico, e se não intervir logo, ele pode morrer por asfixia, lembrando porque o animal ruminante, ele precisa da sua condição respiratória, os movimentos respiratórios são tóraco-abdominais, se ele está repleto de gases, ele não consegue expandir, o diafragma não movimenta, ele não consegue expandir, não consegue respirar, ele morre cheio de gases dentro, mas sem ar para respirar, cheio de gases dentro do rumo, mas sem ar para respirar, morte por asfixia. Quando os casos de obstrução esofágica, então o animal fica com extrema ansiedade, movimento de extensão e retração da cabeça, de mastigação, tem uma salivação excessiva, tosse, regurgita o alimento nessa disfagia, tem dor, desconforto, edema, enfisema subcutâneo, quando tem lesões já esofágicas graves, pode ter febre alta devido ao processo infeccioso que pode ocorrer, ele tem as lesões no esôfago, e fica apático, ele fica muito ali, ao mesmo tempo que ele está inquieto, ele fica apático devido a essa dor, todo esse desconforto que ele está. Então o diagnóstico a gente vai ver pelos sinais clínicos, a passagem da sonda é característica, passou a sonda, liberou os gases, já está tranquilo, o animal já é uma forma até de diagnóstico e tratamento, tratamento conservativo, ou a laparotomia exploratória também, em alguns casos quando faz que checa, cessa rumen, liberou os gases, o animal ele já fica tranquilo, porque diminui toda essa... Então tratamento, a gente lembra aí a passagem da sonda orogástrica, primeira coisa, tentar descomprimir o rumen, então com a sonda é a melhor coisa, se for obstrução do esôfago, tirar o que está obstruindo para liberar a passagem, está certo? Libera a passagem do esôfago, libera a passagem dos gases, obstruiu, beleza? Essa é uma das coisas muito importantes a fazer. No caso do cisão esofágico, leva tipo ali no... Nos casos de miniboi, isso aqui é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, porque esses animais, esse pioramento genético que foi feito aqui, acaba que tem, a literatura descreve como uma lesão de nervo vago, alguma coisa que leva à disfunção das fibras parasimpáticas e um problema nervoso ali, um problema que tem essa indigestão do nervo vago, tá? E aí o animal acaba não tendo esse reflexo de abertura de cárdia para liberação dos gases livres e ele vai acumulando esses gases e acabando tendo a timpania, o timpanismo gasoso. Em alguns casos, no miniboi, o que a gente tem que fazer? Quando ele timpaniza muito, quando ele está recorrente a esse timpanismo, é indicado fazer a colocação de fístula ruminal de cânula, aquelas cânulas com uma válvula de pressão, para quando ele tiver algum local que não tiver ninguém para ir lá passar uma sonda orogástrica, aquela válvula, ela mesmo se liberar, tá? E liberar esses gases, e aí com isso o animal consegue ter essa sobrevida dele, senão o animal acabaria morrendo. Então, coloca uma fístula ruminal ali, como faz em grandes ruminantes, e aí com isso, uma válvulazinha, como se fosse uma panela de pressão, se ele aumentar demais a pressão ali dentro, se acumula essa distensão de gases, faz com que o animal, ele, ele, essa válvula saia, né? E aí libera todo esse gás que está comprimido ali dentro, e ele fica aliviado. Então, ele não vai ter aquele desconforto, ele não vai conseguir, ele não vai ficar sem conseguir expirar, porque vai aliviar, e aí depois quando a pessoa encontrar ali, é só colocar a tampa de novo, tá? Ele volta ao normal, mas tem que ter cuidado. Animais que tem a recorrência, né? Tem gestão vagal, tem recorrência de jimpanismo, se dependendo do valor zootécnico, ou enfim, do estado geral do animal, ele é indicado a abate, porque ele pode também passar essa condição geneticamente para outros animais. Então, como é que a gente previne o tipo anisogasoso, como a gente já falou? Sempre lembrar, né, de evitar fornecer alimentos que podem causar obstrução, é a mesma coisa da obstrução esofágica, né? Evitar decúbidos em jejum prévio, lembrar dos alimentos, própria vaca, tá? Evitar que tenha uma fermentação excessiva, que tenha algum problema que acumule muitos gases, sempre observar, se o animal estiver recorrente, descartar os animais que podem passar isso via genética, tá? Para outros animais, e estar sempre cuidando para que evite. Então, a gente vê que tipo anisogososo ocorre mais que o gasoso, mas o gasoso, ele também é uma emergência, se não intervir logo, né, conservativamente, até tem que ir para uma ruminotomia, ou nos casos que fosse por obstrução esofágica, fazer uma esofagotomia também, enfim, mas tem que de alguma forma liberar esses gases, porque senão o animal morre asfixiado. Então, vamos lá. Vamos lá.